Fala Múzio, como é que você tá? Tudo bem? Não, ainda não chegou, não, vai demorar, você pediu muita coisa, velho. Isso daí é difícil de achar, hein? Só vem da Iugoslávia. Tá, o Zezinho tá vendo. Tá, calma, velho. Quando chegar a gente avisa, tá? Vai demorar, é difícil de achar. Opa, depois a gente fala. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Pessoal, olha só que sensacional. Esse aqui é o Tristin. É o Tristin. O cara tem 9 anos de idade, velho. Olha só que sensacional. Ó, pera aí, pera aí. Dá seu like, compartilha, se inscreve nesse canal pra gente espalhar esse tipo de informação, velho. Que não é novelinha fitness. Olha só, pessoal. Chegar até a falha, olha só. Olha o que quer chegar até a falha. Olha um garoto de 9 anos de idade te ensinando o que quer chegar até a falha. Olha lá, olha lá. Pô, ó, mais uma. Opa, ficou difícil. Pronto, morreu. Olha lá, mais uma. Ó, conseguiu. Pronto. Olha lá. Juntou no peito. Mais uma. Mais uma. Vai, vai. Pronto, guardou. Olha lá. E vai lá e guarda, hein. Não é que nem o Cibank joga no chão. Vocês viram o que quer chegar até a falha, velho? Ó, mais uma vez. Mais uma vez. Um moleque... Isso me deixa raiva, velho. Um moleque do Brasil não pode chegar até a falha. Os caras não sei de onde que inventa isso. Não, não pode chegar até a falha, porque é muito desgastante pra hipertrofia. Olha só. Quantos anos que ele tem, Zezinho? Tem 8 anos de idade. 7, 6 anos de idade. Olha só, velho. Ó, chegar até a falha é isso. A gente tá falando de falha técnica. Com técnica, quando morrer, não conseguir mais fazer a positiva. Olha lá, pô. Ficou difícil. Pronto. Olha lá. Foi mais uma. Tentar se superar. Não vai mais. Pronto, velho. Não é se matar, velho. É por isso que não adianta a gente... É uma das coisas... Já deixou seu like? Já compartilhou esse vídeo? Depois você compartilha. Já se inscreveu? Por aqui tá no Instagram. A coisa que... Olha lá, velho. Nossa, eu fico louco. Você não tem vergonha não, velho? De uma criança de 7 anos de idade. Te ensinar como é que faz um supino. E um dos melhores supinos, hein? Pera, 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 pera. E olha só. Toda essa técnica, segurança, postura e dieta. Tem tudo dentro do Ganha Força e Pé de Banho. É a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura. Conselhos que realmente funcionam na vida real. Que é o que você tem que fazer. Lique na descrição e no comentário fixado. Olha só. Pessoal, supino inclinado com o Altesis. Cara, olha só a perfeição. Olha o quadril dele, tá vendo? Ele tira um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ele tira um pouquinho o quadril, mas ele tá ponhando nas escápulas, velho. Olha lá. O quadril dele sai um pouco, tá vendo? Mas ele tá lá nas escápulas. As escápulas estão coladas no banco. É assim que tem que ser. Maluco. Então é o seguinte, pessoal. No meu Instagram, que deve estar por aqui depois, vocês vão lá ver. Chove de reclamação, de pergunta, de querer saber. Maurício, qual que é o volume pra hipertrofia? Todo mundo. Cara, todos os compêndios científicos estabelecem que, pra determinar um volume de hipertrofia, tem que chegar até a falha. E olha só que sensacional. Chegar até a falha, olha só. Não é se matar, não. É fazer quantas repetições conseguir com técnica. É o que a gente chama de falha técnica. Olha só. Vai lá, porra. Olha só a galera agitando o cara. Vai lá. Pronto. Morreu. Guardou, velho. Porra, velho. Você fazendo isso, pelo menos, na última série de cada exercício, aí sim, a gente pode pensar em falar de volume pra hipertrofia. Volume por semana. Volume por treino. Eu prefiro volume por treino. Tantas séries por treino. Porque é o seguinte, por semana, se um cara é avançado, ele não tem dia fixo. Tá aqui, ó. O Tristan, que tem dois anos de idade. Não tem dia fixo, velho. Ele treinou peito hoje, por exemplo, segunda-feira. Ele só vai voltar a treinar quando recuperar isso daqui. Então, para um treinamento intenso, a frequência semanal varia de uma a duas vezes por semana. Tem vezes que ele vai treinar duas vezes peitoral, tem vezes que vai ser uma. E como é que fica esse volume aí? Semanal. Um dia, uma semana, um tanto de volume. No outro, é por treino. Olha só que sensacional. Pessoal, o que falta vocês entenderem aqui? Olha lá, velho. Porra, velho. Olha que sensacional. E olha, hein, gosto muito dessa técnica do peso encostando lá no ombro. O peso vem aqui, encostando no ombro aqui. Olha que sensacional, velho. Tá vendo? Olha lá, velho. Uma ajudinha marota dos colegas, guardou, pronto. Vai, começa a choradeira aí, cabada de...